Agora é o seguinte, eu vou mostrar o texto para vocês com alguns gaps, né? Gaps são lacunas. Vocês vão ouvir de novo o áudio e vão tentar escrever a palavra que não está ali no texto, beleza? Então, eu não escolhi palavras muito difíceis, não, mas dá para acompanhar. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, prestem atenção. Vocês vão me dizer se está ok o tamanho da fonte aí, né? Se vocês não vão se embananar. Olha aqui o texto, ó. Eu deixei ele bem grande aqui e vamos fazer por partes, tá? Vou dar uma pausa, porque são três parágrafos, digamos assim, ó. Um pequeno, um grande e um pequenininho, tá? E são ao todo cinco palavras. Então, já coloca aí no papel de um a cinco, um a cinco para vocês preencherem, beleza? Então, aqui está o texto bonitinho. Vou dar o play de novo. Isso já, ó, de cara, na primeira frase já vai ter uma palavra. Aí vocês vão ter tempo para respirar, beleza? E aí eu vou passando aqui para cima o texto, beleza? Tá dando para ler o texto legal, tá? Então, não vai ser muitas vezes que eu vou arrastar para cima, não. Acabou o primeiro parágrafo. Já vou meio que passar para cima. Ó lá. Chegando lá no finalzinho, eu dou uma para cima. Beleza? Prontas? Vamos lá? Ready? Vamos ver agora se vocês estão com ouvindo apurado. Observe que a gente começou tendo uma visão geral. Tudo isso é pedagogia, tá? Didática, tá, gente? Então, a gente começou entendendo um pouquinho do que se trata. Depois a gente já fez um conhecimento geral, um entendimento geral do texto. Agora a gente vai ter uma escuta mais específica. E depois a gente vai debater aí o vocabulário do texto. Beleza? Let's go. Então, vamos lá. Beleza? Juliana tá ok. Tá todo mundo lendo legal. Então, lá vamos lá. Dá o play de novo. Let's go. Are you ready? Estão prontas? Let's go. Peguei de surpresa, né? Então, é só pra você ficar esperto. Começar de novo agora. Agora é pra valer, hein? Vai. On Saturday, there was a special ceremony in Cairo, Egypt. Officials transported 22 mummies from a museum in central Cairo to a new National Museum of Egyptian Civilization. Organizas transported the mummies on vehicles, which looked like ancient boats. Egyptians used similar boats to carry dead kings and queens to their tombs. The vehicles had shock absorbers that were special devices that made the journey safer for the mummies. The mummies were around 3,000 years old, and they included famous Queen Hatshepsut and King Ramses II. People believe that Ramses II was the greatest and most powerful pharaoh of ancient Egypt. Organizers held this ceremony because they wanted to show the best of Egypt. And they hoped that more tourists would visit the country. Beleza? Rolou aí. Legal a passadinha que eu dei aí. Deu pra vocês acompanhar e dar um ok ou não. Então, agora, quero saber agora, né, se vocês conseguem colocar aí a resposta de vocês. Se não entenderam a palavra, dá um traço mesmo. Ou se não souber como escreve, não importa. Escreve mais ou menos do jeito que vocês acham. Eu vou mostrar a resposta daqui a pouco pra vocês. Então, não se preocupem. A ideia é a gente aprender junto mesmo, tá? Então, veja aí, ó. Primeiro gap lá. First gap. One. There was a special what. A special what in Cairo. Who knows? Quem sabe? Special. Se você falou ceremony, acertou. Ceremony in Cairo. A gente vai estudar essa palavra daqui a pouco, tá? Aqui ainda é só um aprofundamento. Ceremony. Vocês vão ver essa palavra escrita. Por isso que eu não estou escrevendo. Só estou falando, tá? Depois. Organizers transported the mummies on vehicles. Olha que palavra legal. Vehicles. Que são veículos. Vehicles. Uma grafia curiosa. Por isso que eu escolhi essa palavra. Não é tão simples, né? De descrever ela, não. Vehicles. Isso aí, Juliana. Cerimônia. Primeira. Segunda é vehicles. Veículos. Né? E terceiro. The vehicles. Até falei aqui, ó. Terceiro dá pra ver aqui, ó. Não vou nem escrever, mas tá escrito aqui, ó. É assim que escreve vehicles. Número dois. Número três. Choque absorved or special devices that made the journey. Número três é journey. Journey. A jornada, né? Lógico que não é uma jornada. A jornada é o transporte, no caso, né? Journey. Journey. Safer. Número três. Journey. Número quatro. And people believed that Ramses, too, was the greatest. The greatest and most powerful. The greatest. Grandioso. Maior, né? The greatest. Superlativo. Número quatro. And number five. And they hoped that more tourists, tourists, turistas, tourists would visit the country. Visitaria o país. Beleza? Então, temos aí, ó. One. Ceremony. Two vehicles. Three. Journey. Four. Greatest. Five. Tourists. Não estou escrevendo de propósito, tá, gente? Agora a gente vai ler o texto todo. E aí, esse daqui é só para a gente realmente já, sem querer, querendo, vocês já estão aí por dentro de que se trata esse texto.